Oh mamãezinha, sempre vejo a sua imagem, aceite mais esta canção que cantarei em sua homenagem. Eu me vejo neste mundo tão sozinho, sinto a tristeza tomar conta do meu peito, por companheiro eu só tenho o retratinho, que sempre está na cabeceira do meu leito. Com um soluço embargado na garganta, sinto uma lágrima brotar dos olhos meus, este retrato que eu adoro é de uma santa, é minha mãe que foi morar junto com Deus. E no delírio me parece que escuto, uma voz reclamar dentro de mim, é o lamento do meu coração de luto, que suspira por me ver sofrendo assim. Eu sinto tanto sua falta mamãezinha, tenho razão de lamentar a minha sorte, porque a alegria e a riqueza que eu tinha, foi destruída pela ingrata e fria morte. Igual a mãe que chorando perde um filho, sinto no peito o coração todo em pedaço. Meus olhos tristes de chorar perderam o brilho, como as estrelas que se apagam no espaço. Oh mamãezinha, meu viver não tem mais calma, esta saudade pouco a pouco me devora. O meu consolo é rezar pra sua alma e abraçar o retratinho da senhora. O meu consolo é rezar pra sua alma e abraçar o retratinho da senhora. O meu consolo é rezar pra sua alma e abraçar o retratinho da senhora.